Momento de reflexão com Padre Martinho Leis Carta dos padres sinodais aos jovens do mundo inteiro A igreja e o mundo precisam urgentemente do entusiasmo dos jovens Essas são palavras dos padres do sínodo sobre os jovens Que foi realizado em outubro passado em Roma Sejam companheiros de estrada dos mais frágeis Dos pobres, dos feridos pela vida Vocês são o presente Sejam também um futuro luminoso Ainda são os padres sinodais que falam Ao término da missa de encerramento Da 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sino dos Bispos Dedicada aos jovens Realizada em Roma em outubro passado E que foi presidida pelo Papa Francisco Essa missa no dia 28 de 10 Na Basílica de São Pedro Antes da benção final O secretário-geral do sínodo O cardeal Lorenzo Baldisseri Que foi também nosso anúncio aqui no Brasil Ele leu a carta dos padres sinodais Isto é, de todos os 250 Quase 300 participantes desse sínodo Entre eles também Alguns jovens, padres, mas sobretudo bispos Uma carta dirigida aos jovens do mundo inteiro Que nós agora passamos a ler Alguns tópicos, alguns pontos Que parecem assim mais sugestivos Carta dos padres sinodais aos jovens A vocês, jovens do mundo Nós, padres sinodais Nos dirigimos com uma palavra de esperança Confiança e consolação Nesses dias Nos reunimos para escutar a voz de Jesus O Cristo Eternamente jovem E reconhecer nele A voz dos jovens E seus gritos de exultação De lamentos E também seus silêncios Sabemos que suas buscas interiores Das alegrias e das esperanças Das dores e angústias Que fazem parte de sua inquietude Agora, queremos que vocês escutem uma palavra nossa Desejamos ser colaboradores de sua alegria Para que suas expectativas se transformem em ideais Temos certeza de que com a sua vontade de viver Vocês estão prontos a se empenhar Para que seus sonhos tomem forma real Na sua existência e na história humana Que nossas fraquezas não nos desanimem Que as fragilidades e pecados Não sejam um obstáculo para a sua confiança A igreja é sua mãe Não abandona vocês, jovens Está pronta Para acompanhá-los Em novos caminhos Nas sendas mais altas Onde o vento do Espírito Sopra mais forte Varrendo as névoas Da indiferença Da superficialidade E do desânimo Quando o mundo que Deus Tanto amou A ponto de lhe dar Seu próprio filho Jesus É subordinado às coisas Ao sucesso imediato E ao prazer Pisoteando os mais fracos Ajudem-no A se reerguer E a dirigir seu olhar Ao amor A beleza A verdade E a justiça E continua ainda a carta Dos bispos Aos jovens do mundo inteiro Por um mês Nós caminhamos juntos Com alguns de vocês E muitos Unidos A nós Na oração E no carinho Desejamos Continuar o caminho Em todas as partes Da terra Onde o Senhor Jesus Nos envia Como discípulos E missionários A igreja E o mundo Precisam urgentemente De seu entusiasmo Sejam verdadeiros E companheiros De estrada Dos mais frágeis Dos pobres Dos feridos Pela vida A mensagem Conclui então Dizendo Vocês São o presente Sejam também Um futuro Sempre mais luminoso Pense nisso Meu irmão Minha irmã Ouvinte Enquanto Dizemos aos jovens Vocês são o presente Sejam um futuro Luminoso Para o mundo E para a igreja E para a igreja Música E para a igreja